Música Ei gente, bom dia, estamos aqui pela TV Horizonte, TV de Nossa Senhora da Piedade. Alô, alô minha amiga dona de casa, companheira de todas as manhãs, recebendo o nosso abraço e o desejo de muita paz e muita alegria, né? Neste início de semana útil, né? Porque na verdade o domingo é o primeiro dia da semana, né? E aí nós iniciamos a semana útil, com muita utilidade, na segunda-feira, né? É isso aí, um abraço para a senhora, paz e alegria é o que desejamos. Pois é, o jornal O Tempo fez um levantamento de que o governador Romeu Zema, ele não vai ter os votos necessários para privatizar a CEMIG. Porque primeiro ele precisa de passar na Assembleia uma proposta de tirar do povo de Minas Gerais a decisão de votar para sim ou não na privatização da CEMIG. Porque precisa de ter um plebiscito em Minas Gerais para o povo decidir se pode ou não privatizar a CEMIG. E uma lei desse tipo teria que passar pela Assembleia, porque na verdade seria uma PEC, uma proposta de emenda constitucional. Porque está na Constituição de Minas que para privatizar a CEMIG precisa do voto popular, ou seja, de um plebiscito. Então, me parece que o governador não teria os votos necessários para mudar a Constituição. Então, a CEMIG vai continuar sendo nossa. Olha aqui, vou cantar aquela musiquinha. Vai tudo bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, 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 com Pílulas de Lúcia, hein? Sabe aquela dorzinha urinária, aquela sensação de queimação, aquele ardor? Pílulas de Lúcia, 80 anos no mercado brasileiro, combatendo todos esses problemas. É, você sabe, chegou na farmácia, pode pedir Pílulas de Lúcia. É, olha, há 80 anos fazendo bem a saúde do povo brasileiro. Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. Falando em médico, nós estamos recebendo aqui a doutora Maria Luíza. Ela é angiologista, né Patrícia? Bom dia! Muito bom dia! Bom dia para vocês, telespectadores! Uma excelente semana! É com prazer que hoje nós recebemos aqui a doutora Maria Luíza Cavalieri, que é angiologista e vai falar sobre mitos e verdades sobre varizes. Bom dia! Bom dia! É um prazer enorme estar aqui com vocês. Agradeço demais o convite da Círia e da Patrícia. Gratidão e alegria a nós. Mitos e verdades sobre a angiologia, né? Sobre as varizes, né? Eu conheci uma senhora, de vez em quando eu tenho que voltar lá na minha infância para ver essas coisas, né? Uma senhora que carregava lata d'água na cabeça o dia inteiro. E ela tinha aquelas veias, aquela perna cheia de veias, né? E carregava aquelas latas d'água e viveu muitos anos. E as pessoas antigamente não procuravam médico, né? Viviam com aquelas varizes, aquelas coisas todas, né? Um perigo danado é essas varizes nas pernas, não é isso? Com certeza! Na verdade, a doença venosa, ela comete boa parte da população, né? E causa, sim, prejuízos a longo prazo. Porque hoje em dia a gente está vivendo muito. Então, antigamente, às vezes, as pessoas até morriam antes de ter problemas, assim, importantes, como feridas, tromboses. Ou tinham também e não tinham nem como tratar, não tinha recurso, né? Doutora Maria Luísa, e outra coisa, né? As mulheres tratavam as varizes porque não queriam pernas feias, né? Hoje, muitas colocam, né? Fazem aquela tatuagem na perna toda, você não sabe se é perna, se não tem varizes. Tem esse detalhe também. Eu vi outro dia uma amiga minha com uma tatuagem no braço, eu falei assim, você pôs tatuagem no braço, eu falei assim, é porque eu tinha uma queimadura aqui, então, para esconder a queimadura, eu pôs, eu tinha uma queimadura de criança, então ela colocou a tatuagem no lugar da queimadura. Exatamente, isso eu vejo demais na perna também. Então, eu ia falar o seguinte, porque as varizes, elas trazem muitos incômodos, não é isso? As mulheres reclamam muito de incômodos, e tem a questão que o Assi falou, que é a questão estética. Mas e aí, aquela senhora que está lá nos assistindo, até moça também, que tem varizes, rapazes, né? O que fazer ao começar esse pequeno incômodo, doutora? É, na verdade, existe realmente até esse mito, tem gente que tem varizes e não tem sintoma. Então, tem gente que tem veias imensas e por não sentir nada, acha que não precisa tratar. Um erro, porque com o tempo você, além de ter desconforto, aumenta o risco de trombose, e flebite, úlceras, etc. Não é só um problema estético, né? Agora, a estética hoje é o principal motivo realmente da busca, o apelo pela beleza e tudo mais. Então, tendo ou não tendo desconforto, tem varizes e tem que tratar. Tem homens que tem varizes como as mulheres, né? Exatamente, principalmente quem trabalha muito em pé, né? Apesar da gente saber que a principal causa é genética, é uma predisposição individual mesmo, o estilo de vida vai determinar a evolução da doença. Pois é, doutora Maria Luísa, e houve um avanço tecnológico no tratamento das varizes, muito grande, né? Com certeza, antigamente era só cirurgia ou aplicação dos vasinhos, né? Hoje a gente tem outros tratamentos minimamente invasivos, que a gente fala, que é a espuma densa, onde você injeta o medicamento e consegue secar a veia sem precisar de cirurgia, o laser. Então, assim, o ideal hoje a gente fala é que é avaliar o paciente e fazer um planejamento, porque também não é todo mundo que pode ser tratado com esses métodos, mas existem sim várias opções hoje, além da cirurgia. Por que ninguém pode, não é todas as pessoas que podem ser tratados por esse método que é agora o mais moderno? A espuma, por exemplo? Por que depende, o resultado, na verdade, ele vai depender muitas vezes do tipo de veia, do calibre, né? Se tem algumas perfurantes. Então, na verdade, só o angiologista, a gente vê hoje, inclusive, muitos profissionais que nem são médicos e nem são angiologistas tratando, e chega pra gente no consultório as complicações. Porque, na verdade, não é só injetar o medicamento. Se a veia é uma veia, às vezes, muito grossa, ela não vai fechar e aí vai dar uma flebite. Você pode, às vezes, injetar numa perfurante e ir pro sistema profundo e dar uma trombose. Então, o método, quando bem indicado, é maravilhoso. Mas você tem que avaliar cada caso. Tem perguntas aqui. Bruna, do Sagrada Família, grande abraço, gratidão e alegria. Obrigada pela sua audiência. Pergunta pra doutora Maria Luíza, né? Mito ou verdade? Salto alto. E aí? É. Na verdade, é mito. Mito? Mito. O salto alto, ele prejudica, sim, a circulação, né? Ou seja, o fato de estar com o pé numa posição que dificulta o trabalho da panturrilha, ele vai dar desconforto, perna pesada, inchada, mas não causa avariz. Deve, mas se for prejudicar alguma coisa, vai prejudicar a parte... Ortopédica. Ortopédica, não é verdade? Exatamente. O salto alto é um terror dos ortopedistas, mas o inverso também é verdadeiro. A sapatilha é péssimo. Ai, que notícia boa essa aí. Ela impede também o retorno venoso. Outro dia esteve aqui conosco um médico, um ortopedista, e ele disse o seguinte, ele disse, olha, o homem inventou o sapato. Na verdade, a gente nasceu pra viver de pé no chão. Exatamente. Exatamente. Porque é esse movimento adequado que vai ajudar o retorno venoso. Então, a sapatilha, ela também prejudica tanto o retorno venoso quanto os restos do pé. Aí eu fiquei me lembrando da infância da gente, da infância pobre, né? Com os meninos todos de pé no chão. Iam pra escola de pé no chão. Pé no chão, calçado só pra ver Deus, né? Exato. Só pra ir à missa. Só pra ir à missa. Eu vou falar no salto delas aí. Gente, eu vou falar, sabe que eu sou dessas, né? Não é? O salto delas tá ótimo aqui, viu? Se não for pra sair de salto, eu não saio de casa. Aliás, o salto é uma bengala, sabia? É. Sempre que eu tenho problemas a resolver, eu coloco um salto. É mesmo. É, porque com a sapatilha, eu acho que a gente... Eu perco a capacidade de raciocinar... Vou falar de algumas inconfidências, vou contar algumas inconfidências aqui. Um dia nós fomos no Mercado Central, num almoço no Mercado Central, e ela foi achar, ah, vou pro Mercado, tirou o sapato, o salto, né? Pra andar muito. E colocar, e colocou um sapatinho baixo e tal, e etc. Quando ela chegou lá no almoço no Mercado Central, que tava todo mundo no salto, ela deixou meu salto. Parece que ela estava sem pé. Eu estava. Pois eu estava. É como se eu estivesse despida. Porque o salto faz parte do meu dia a dia, né? E a gente tem essa dúvida também, né? A Bruna perguntou e perguntou bem. Será que realmente ele atrapalha muito? Por isso que de vez em quando eu olho pra ela assim, Sra. Doutora Marilu, você acha que a Patrícia hoje tá pequenininha? É, né? Sem contar a elegância. Mas assim, pode usar. O problema é maior o desconforto. Não causa varíze, não. Olha aqui. Tem mais perguntas. Se a criança acordou, dorme, dorme, menina. Tudo calmo ficou, mamãe tem. Auricedina, analgésico e antiséptico de uso local. Para adultos e crianças, todo mundo sabe. Dor de ouvido, purgação, auricedina. No próximo bloco, nós continuaremos conversar com a doutora Maria Luísa Cavalieri. E o assunto são as varizes.